Olá galera, beleza? Isso é a Réveo Nara. Galerinha, você lembra dos vídeos antigos que eu fiz tentando dar HS na Hidra com a Umbral? Então, no vídeo de hoje vocês vão ver o HS saindo e tem mais um bônus no final do vídeo. Eu não vou falar que vocês vão ver o clip em live também. A Hidra tem exatamente 2350 de HP e dá XP com bônus e uma boost diária, dá 4725 de XP. Os Loots dela eu vou deixar aí na descrição do vídeo certinho, todos os Loots dela, tudo na descrição falando certinho. E é isso, curte o vídeo aí, se inscreve no canal aí, deixe seu comentário, deixe seu like e vambora pro vídeo. E aí 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 Galera, tamo de volta aí Galerinha O vídeo eu tô ficando por aqui, quero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí embaixo aí, deixe seu comentário. de qual bicho que você já deu o hs, o quão feliz você ficou, que você já tentou dar hs em qual bicho, que você queira que eu tente também deixa nos comentários, vamos trocar aquela ideia bacana nos comentários, vamos trocar experiências de hits, que demos hits altos, hits baixos, tentativas e erros vamos deixar tudo isso nos comentários, vamos trocar aquela ideia bacana, quem sabe no próximo vídeo eu não faço uma tentativa de hs, um bicho que vocês escolherem o que vocês acham, deixa nos comentários ai, falou, deixe seu like ai em baixo ai também, se inscreve no canal e valeu galera, muito obrigado por quem assistiu até agora, tamo junto, valeu, falou